Olá pessoal, hoje teremos uma aula de redação do sétimo ano. Eu sou o professor Gilmar. Teremos uma aula sobre reportagem, anúncio e pesquisa e como se faz. O que é uma reportagem? E a gente diferenciar de notícia. A reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico e não literário. E todos os textos que habitam nesse universo têm como principal missão informar. Por cumprir uma tarefa tão importante, a reportagem desempenha uma função social. Então a gente vê muitas reportagens, principalmente na sexta-feira, depois da novela tem um programa sobre reportagem sobre alguma coisa. E outro também, durante toda a programação. E deve estar sempre a serviço da comunicação. Então tudo que está sendo dito ali é real, aquilo existe. Diferentemente do que acontece com a notícia, cujas características formam outro gênero textual, A reportagem não tem como objetivo noticiar um assunto pontual, certo? E sim produzir conteúdo. Algo que está acontecendo, por exemplo, no dia de hoje. Então a notícia diz o que está acontecendo. A reportagem é produção de conteúdo sobre um determinado problema, ou uma situação, ou algo que precisa ser dito à população. A reportagem pode escolher como tema um assunto que faça parte da realidade das pessoas. Por exemplo, violência contra a mulher, problemas no tráfego, certo? Geralmente, por exemplo, tem algumas emissoras que estão falando sobre as pandemias, a questão da educação, como é que a sociedade vai ser após a pandemia, certo? Então isso são reportagens. O anúncio publicitário. Já o anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicações de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Então o que é isso? Eu só quero vender um produto, ou um conteúdo também. Podemos encontrá-los também em horta e dó, panfletos, faixas ou quartalhos na rua, no ônibus ou metrô. A principal característica desse tipo de texto são precisamente o convencimento do consumidor, certo? Então você está vendo pessoas vendendo produtos de limpeza, roupa, automóveis. Então ele sempre vai colocar aquele produto como o melhor produto frente aos outros. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam dessas ferramentas discursivas. Então geralmente tem uma frase de efeito para fazer a pessoa comprar. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor, e portanto são atrativos, certo? Dizem que a publicidade é a alma do negócio, então o anúncio é a alma do negócio. De acordo com as funções de linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam função conotativa, certo? Então é uma linguagem figurada, certo? Bombril, mil e um utilidades, certo? Então o bombril só serve para lavar panela, mas ele diz que tem mil e um utilidades. Podem ser textos verbais, palavras ou não verbais, uso de imagens. A gente vê muito isso em propagandas de carro, por exemplo. O anúncio de carro. Agora uma pesquisa. Como uma pessoa faz uma pesquisa? Primeiro, você tem que ter um tema. É violência, animais, floresta. Qual é o seu tema? Depois que você encontra o seu tema, você vai delimitar. Por exemplo, eu fosse falar de trabalho infantil. Gente, trabalho infantil é amplo. Então eu vou delimitar, por exemplo, a construção do meu título, trabalho infantil nas regiões rurais. Então eu já tirei as regiões urbanas. Eu posso delimitar também questões raciais, a questão de meninas no trabalho infantil. Então eu sempre vou pegar uma parte do tema para poder trabalhar. Gente, tem que haver um problema. Só há pesquisa se você fizer um problema. E como se faz problema? Fazendo uma pergunta. Por que ainda existe trabalho infantil no Brasil? Por que pessoas exploram crianças no Brasil? Então isso aí é um problema. Qual seria a sua justificativa? Ah, você viu uma criança na feira e ficou se perguntando por que aquela criança não está na escola? Quem será que leva ela para esse meio? O que é que ela ganha? E para quem ela entrega esse dinheiro? Então é a sua justificativa. Você tem que ter objetivos. Basicamente um geral e aí você faz um pequeno texto para explicar por que você resolveu fazer aquilo, qual é a finalidade dessa pesquisa. E elementos específicos. Geralmente você usa verbos no infinitivo. Por exemplo, investigar o trabalho infantil, analisar a idade das crianças que fazem parte do trabalho infantil. Identificar os agentes que colocam essas crianças, analisar, identificar, estudar, certo? Fundamentação, argumento. Então quais são os argumentos que você vai usar para defender a sua pesquisa? Qual vai ser a conclusão? E gente, uma coisa muito importante. Não escreva nada sem ler primeiro outros textos que outras pessoas fizeram sobre o seu tema, certo? E essas pessoas precisam aparecer no seu texto e nas suas referências. Então você precisa dizer, ah, eu retirei isso aqui de um artigo de João Paulo Luiz, né? Que ele publicou isso aqui. Ok? Então coloque as referências. Porque senão isso vai ser configurado como plágio. O que é isso? Você escrever como seu algo que é dos outros. Então muito cuidado com pesquisa. Bem, uma atividade de fixação. Eu quero que você faça uma reportagem. Texto curto, certo? Não precisa ser muito grande. Elabore um texto falando sobre os efeitos das redes sociais na construção do homem. É uma pequena reportagem, você faz algumas leituras. Sempre escreva em terceira pessoa. Elabore um manus publicitário sobre jogos de quebra-cabeça para crianças. Então tente criar uma frase de efeito para me convencer que jogos de quebra-cabeça é importante para crianças. Para que eu possa comprar esse seu jogo. E o terceiro, faça uma pesquisa sobre as consequências de jogos virtuais na construção da realidade de crianças e adolescentes. Então eu tenho uma indicação de filme aí, Jumanji, A Selva, certo? E aí então faça as primeiras leituras de alguns textos. Coloque as referências desses textos, ok? Eu preciso identificar esses textos. E para finalizar, certo? Não tem critério avaliativo, certo? É mais para você praticar. Então lá no Levo Panorama, página 120 e 121. Uma reportagem, aí você faz aquele exercício. A gente pode debater no nosso plantão de dúvidas. Da página 131 a 133, anúncio e pesquisa. Ok? Eu espero vocês no nosso plantão de dúvidas. Até lá. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.